Wellington Jr. Acessibilidade apresenta mais um tutorial E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, esse é o canal Wellington Jr. Acessibilidade trazendo para vocês mais um vídeo acessível Hoje galera eu venho falar do complemento volume adjustment E do que se trata é exatamente o que diz o nome Você vai ajustar o volume dos seus aplicativos utilizando o NVDA Se vocês se lembram, nas gameplays eu utilizo esse complemento Porque as vezes o jogo é muito alto e tal E aí eu não quero baixar o volume do meu computador Então eu prefiro baixar o volume do jogo em si Como é que eu faço isso? Eu vou explicar para você o passo a passo Mas antes eu peço que se você chegou pela primeira vez, caiu aqui de paraquedas Muito prazer, eu sou o Wellington Jr. e este é o canal Wellington Jr. Acessibilidade Nós também temos o grupo no Whatsapp, se você quer fazer parte, os contatos na descrição do vídeo Se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe o vídeo em suas redes sociais E ative o sininho para não perder nada do que rola por aqui Bom, dito tudo isso, vamos para o tutorial Então, como é que funciona esse complemento? Antes, como é que você instala? É muito simples, né? Você procura o complemento Dá Enter Depois dá Tab até Sim Depois ele vai perguntar se você quer reiniciar o leitor Diz que sim e pronto, já está instalado Agora, como é que eu faço para utilizar? Você vai fazer o seguinte Você vai teclar as teclas Windows Mais a tecla Insert Ou Caps Lock Digo isso porque você pode alterar a tecla modificadora do NVDA Eu aqui uso Insert, tá bom? Então, Windows, Insert e setas para a direita e para a esquerda Eu alterno entre as minhas fontes de áudio E seta para baixo e para cima Eu diminuo e aumento o volume daquela respectiva fonte Veja no exemplo que eu tenho para vocês Eu estou aqui na minha área de trabalho E estou gravando a minha tela Claro, com o OBS Studio E também eu tenho aqui o Dosvox aberto como exemplo Eu vou baixar o volume do Dosvox Ah, o Dosvox é muito alto Eu não quero Está muito alto o Dosvox Mas eu não quero abrir o painel de controle E em som E nem fazer toda aquela volta Não, então já vou aqui pelo add-on Como é que eu faço? Windows, Insert e as setas Windows, Insert e seta para a direita Default Audio Devisse Alto-falantes Realtec R Audio Volume sim Lembrando que eu estou segurando, tá galera? Eu inserte o Windows E estou dando a seta para a direita Default e alto-falante Alto-falante do meu computador OBS O64 Volume sim O OBS Estou gravando com o OBS Então está aberto aqui o OBS No volume 100 NVDA Volume sim NVDA no volume 100 Dosvox Volume sim Dosvox Volume 100 Ah, eu quero baixar o Dosvox Então eu vou dar a seta para baixo Volume 99 Segurando também o Windows e Insert Volume 98 Volume 97 Volume 96 Volume 95 Volume 94 Volume 93 Volume 92 Soltei E agora eu vou para o Dosvox Com o Alt Tab Dosvox Dosvox O que você deseja? Viu? Já baixou Agora Agora Vou aqui segurar Windows e a tecla modificador E vou ver onde é que eu estou Seta para a esquerda NVDA Volume sim Seta para a direita Dosvox Volume 89 Ah, eu quero baixar mais Então eu vou segurar a seta para baixo agora Segurando as teclas do Windows e Insert Vou segurar a seta para baixo um pouquinho Volume 8 Volume 66 Volume 42 Vou apanhar no 40 Volume 40 Ah, o Dosvox é muito alto Vou apanhar no 40 Soltei as teclas Insert e Windows E vou agora para o Dosvox Dosvox O que você deseja? Vocês viram que abaixou T Testar o teclado E Editar texto Ah, mas eu quero baixar mais um pouquinho Então Seguro Insert e tecla Windows E As setas direita e esquerda Eu caminho entre os itens NVDA Dosvox Volume 40 Dosvox E vou aumentar Ou vou diminuir No caso aqui eu vou diminuir Então, seta para baixo Volume 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 32 Volume 30 Vou colocar no 10 Volume 20 Volume 13 Volume 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 10 Volume 10 Se eu soltar Soltei Vou para o Dosvox Couch tab É Editar texto E olha só Dosvox O que você deseja? Está bem baixinho meu Dosvox Olha que top, cara T Testar o teclado Ajuda muito esse complemento Dosvox O que você deseja? Conclusão Ah, beleza Saí do Dosvox E agora? Não estou com o Dosvox aberto E agora? Vou abrir o Dosvox Ah, mas se eu abrir Vai ficar alto? Ele vai voltar para o 100? Não Ele continua do mesmo jeito Que eu deixei o volume Eu deixei em 10 O Dosvox vai estar em 10 Olha só Sistema Dosvox Versão 6.1 Instituto Tércio Pacite CRTA NCEUFRJ Bom dia Dosvox O que você deseja? E o meu computador Está no volume 100 Eu estou fazendo com o Dosvox Mas vale para qualquer aplicativo Para jogo Enfim Então este foi O nosso vídeo tutorial Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de conteúdo O link deste add-on Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo Para vocês Beleza? Grande abraço E até o próximo tutorial Fiquem todos com Deus E até lá Wellington Jr. Acessibilidade apresentou Mais um tutorial